Abertura 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 Aqui é o Jeff, atualização sobre o carro. O câmbio está danificado, talvez você ache as trocas de marcha mais lentas. Abertura 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 Confirmado, vamos te receber no fim dessa volta O carro está dando trabalho. Você pode vir para os boxes e mexer no acerto, se precisar. E podemos colocar um jogo novo se os pneus estiverem ficando gastos. O carro está dando trabalho. Então, queremos executar o programa de aclimatação, se você tiver chance antes do treino de classificação. Ele vai nos dar um bom indicativo do nosso ritmo e consistência. O carro está dando trabalho. Certo. Vou fazer essas mudanças. O carro está dando trabalho. Vamos acertar as tangentes. Quando você estiver confortável com a sua posição na curva, comece a acelerar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa foi feia, você está bem? Confirme que está... A CIDADE NO BRASIL Parece que você está com um pouco de dificuldade nestas curvas. Curva 5, Curva 7, Curva 9, Curva 12, Curva 13. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.